Socorristas do SAMU estão neste momento levando um rapaz que foi detido pela polícia militar na rua Ouro Preto. Ele estava na companhia de outros elementos, inclusive uma mulher que foi presa e que tinha o mandado de prisão em aberto. Além disso, no local na rua Ouro Preto, os policiais viatura a comando do 5º Batalhão, Coronel Vila, acabaram prendendo uma mulher que tinha o mandado de prisão em aberto, pegou algumas porções de droga também e na hora do bote, esse homem que tem 35 anos de idade, acabou engolindo uma pedra de craque. Ele vai ser levado para a UPA do Jardim do Sol, a mulher para a delegacia e a droga apreendida também. Evandro Ribeiro.